Acesse www.paredãocds.net o seu portal de sucessos E essa vai pra todos os vaqueiros e caminhoneiros do meu Brasil Durante a semana eu tô na pista fazendo o que eu gosto com o meu caminhão E no fim de semana tô na vaquejada, é minha segunda paixão Derrubando o boi na faixa, levantando a arquibancada e a morena no coração O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo é acelerar meu caminhão, o que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo é acelerar meu caminhão Durante a semana eu tô na pista fazendo o que eu gosto com o meu caminhão E no fim de semana tô na vaquejada, é minha segunda paixão Derrubando o boi na faixa, levantando a arquibancada e a morena no coração O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo é acelerar meu caminhão O que é que eu posso fazer se eu tenho duas paixão? Andar de cavalo é acelerar meu caminhão Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucessos Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim assim se começa a ver Eu gosto de descer Sei que eu faço rosto assim Uma linda biela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Chama, chama no piseiro Chama, chama no piseiro No piseiro do novinho Cláil do Santo Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Raba de olhar pra mim assim se começa a ver Eu gosto de vencer Sei que eu faço gostosinho Combali na viela no escuro Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu pó Em nome do meu parceiro De áudio estúdio É sucesso papai Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucessos A cavalgada tá voltando e o novinho tá chegando Fazendo o piseiro e a poeira levantando No solinho da guitarra na pegada diferente Todo mundo agora num passinho envolvente É um passinho para frente, um passinho para trás Fazendo o piseiro É bom demais É um passinho para frente, um passinho para trás Fazendo o piseiro É bom demais E pra fazer essa comigo chega pra cá meu vaqueiro Na ONU do Lima Para meu vaqueiro Deixa comigo, irmão A cavalgada tá voltando e o vaqueiro tá chegando Fazendo o piseiro e a poeira levantando No solinho da guitarra na pegada diferente E todo mundo agora Venha, 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 venha É um passinho para frente, um passinho para trás Fazendo o piseiro É bom demais É um passinho para frente, um passinho para trás Fazendo o piseiro É bom demais Chamando o piseiro Chamando o piseiro Meu vaqueiro Vai, vai, vai O sonho do meu parceiro Tamo junto e misturado, meu irmão Alô do Caterrote Divulgações Moda divulgações Divulga que é sucesso Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje do vaqueiro boto a cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebe e desce até o chão Virando de litro e dançando porrozinho Batendo a bota e sobe o poeirão Vaquejada boa só pra estar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão No traje do vaqueiro, no traje do vaqueiro Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gatas bebe e desce até o chão Virando de litro e dançando porrozinho Batendo a bota e sobe o poeirão Vaquejada boa só pra estar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem burro no chão, vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Hoje tem festa de gado Tamo junto papai Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, em uma casa com opente Eu vou comprar cavalo, vou correr pra queijada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã escutando cantar do galão O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a volta e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do Nordeste Um forte abraço pro grupo, aí sim, de Santa Terezinha, tamo junto Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, em uma casa com opente Eu vou comprar cavalo, vou correr pra queijada Só vou por diviseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a volta e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã e uma caminhonete Eu vou derrubar, vou nas vaquejadas do Nordeste Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro E essa é pra tocar nos paredões Chama, 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 chama no piseiro Levantando um poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levantando poeirão, isso é pegada de vaqueiro E pra fazer só comigo, chega pra cá Feche o farra, meu raqueiro Deixa comigo meu parceiro, Cláudio dos Andros Isso é pegada envolvente, não para, então vai tocar Até na revoada vai dar o que falar Isso é pegada de vaqueiro, o negócio é diferente Vem pra cá novinha, vem dançar com a gente E chama, 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 chama no piseiro Levantando poeirão, isso é pegada de vaqueiro E chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Chama, 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 chama no piseiro Levanta no poeirão, isso é pegada de vaqueiro Alô meu parceiro, Thiago Cadica Mercadinho da Praça, tamo junto vai Quando seu olhar cruzou com meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love, me liguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Eu quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar, me entregar Quero tanto seu amor Eu quero ter você, até o amanhecer, até o amanhecer Eu quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Eu quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, foi cena de amor Foi cena de amor Eu quero ter você, até o amanhecer Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Alô meu parceiro, Duda Monteiro E toda rapaziada da Vão de Pizza Aquele abraço! Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu beijo, do seu fogo Tudo tem um toque que me deixa louco Odei, 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 odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo é perto Do seu beijo, do seu beijo, do seu fogo Tudo tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 Se queimar o caos é o boi vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos é o boi vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos é o boi vacilão e o vaqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o caos é o boi vacilão É diferente Isso é o novinho das vaquejadas Alô Cleoni Eu peguei minha maroca e engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o boi no chão Peguei minha maroca e engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Hoje tem vaquejada, quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom bota o boi no chão Se queimar o caos é o boi vacilão e o vaqueiro quando é bom bota o boi no chão Se queimar o caos é o boi vacilão Alô meu parceiro, bichinho, divulgações Perde divulgações, toca o meu vinho Alô meu parceiro, bichinho, divulgações Amando o corral dos tornos, Santa Terezinha Bahia Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu contatinho, reserva mulher Você não tem ideia, comer a sentadinha dela Bebe, você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela Num contatinho, reserva 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 Um forte abraço pra toda a turma Brantão, embalagens Tamo junto Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu contatinho, reserva mulher Você não tem ideia, comer a sentadinha dela Bebe, você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela Num contatinho, reserva 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 Um forte abraço pro meu parceiro João Paulo Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece de quem pisar Pode levar a queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece de quem pisar Pode levar a queda depois que o mundo gira E você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Aí sou eu quem vai judiar Alô meu parceiro, GM Produções, Aracaju, Sergipe, tamo junto Tu sabe que quando eu te pego eu recerto o prazer é fatal Na cama não tem mistério, nossa intimidade é amor real Não rola com esse pivete, tudo não tá certo e não te satisfaz Tentando achar um desenho como eu, só que não é capaz Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, e se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó, ou até fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó Eu vou até fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Tu pode até procurar, cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar, e se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó, ou até fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó Eu vou até fala baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho, troca de macho A sua amiga veio me falar logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu será fazer amor E na minha cama dormia pelada e na dele me encobertou É que com ele você senta comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É que com ele você senta comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Alô parceiro boneco, alto ou peça? A sua amiga veio me falar logo depois Que você foi desabafar sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva e o meu será fazer amor E na minha cama dormia pelada e na dele me encobertou É que com ele você senta comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente É que com ele você senta comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Tchau, 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 tchau Obrigado.